Papai mata, né? Papai revive, papai mata, papai faz comida. Ó, a Tammy já vai morrer de novo, hein? Ah, morreu. Aí, morreu. Eu caí. Não, calma, não... Calma, relaxa, hein? Caralho. Eu queria uma varinha de pescar. O sapo bem... Churou minha vara de pescar. Deve ter caído no chão, cara. Quando ele te bate, ele cai no chão. Provavelmente você não viu direito. Você viu ficar uma área acesa quando você... É a próxima, então. Por quê? Tá querendo eles aqui? Oi? Tá querendo os bichos aqui? Não, eu quero ir lá pegar o bichinho. É, vai ser amanhã, provavelmente. Quase certeza. Não escuta ela não, mano. Não escuta ela não. É duas noites pra cada... Nem sabe o que tá falando. Nem escuta ela não. É duas noites pra cada lua. Não escuta ela não. Ela não sabe o que ela tá falando. E aí, galera? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar... Tem que pegar os porcos, dar bagulho aí pra pegar o cocô dele. Vou cozinhar todos esses bichos. Ah, a maioria morreu, né, mano? Tem que esperar renascer agora, hein? Bom, eu vou sair pra caçar em algum lugar aí, mano. Eu vou subir aqui. Eu não subi ainda. Preciso de... Tô aqui subindo, hein? Vou ver o que tem de bom aqui pra cima. Ah, eu senti. Tá. Ó, vê se vocês não morram enquanto o papai não tá em casa, hein? Vamos lá. Pra cima tá sentindo que... Tô sentindo que não vai ter nada, mas... Vambora. Mas ali, onde eu ia descer, perto de onde ficam os porquinhos, parece que tem coisa pra lá. Que coisa? Depende da coisa. Pra baixo. A gente não desceu no mapa. De repente, eu acho que eles ficavam ali por lá. Então, eu também não subi aqui ainda não. Nesse lado direito aqui em cima. Por isso que eu tô vindo aqui pra ver. Tô pegando graveto, porque daí eu já vou fazer mais armadilha de pássaro. Tem um monte de graveto aqui. Eles pegaram os negócios aqui da árvore. Ah, não serve. Não sei pra que serve. Deixa aí. Tem um bagulho que faz com isso. Não sei o que é. Essa carne de mostro. Não come. Se você cozinhar ela na panela, dá pra comer assim. Ah, se você misturar... É, misturar com alguma coisa. Com frutinha. Mas eu prefiro dar isso aí pra... Pra... Pro porco. Ó, quando tiver anoitecendo, galera. Bora todo mundo pra casa. Porque eu acho que hoje de noite vai ser o... Vai ser os bichos, hein. Eu acho que vai ser dois. Então vamos ficar lá perto da estátua. Onde é que fica a estátua? É, pertinho. Se aí, se o bicho aparecer, a gente já aparece... Ah, que merda. Tô sem carne estragada aqui pra dar pro bicho. Que merda. Aqui tem o cemitério. Quer já ir lá pra pé? Pode ser. Tá passando mal rápido o dia? Eu já acho. Eita, preu. Gente, ó, o que é isso que eu tô ouvindo? É os... Não é os bichinhos não, já? Não sei, acho que ainda não. Eu sei, eu tô ouvindo... Eu ainda não tô escutando. Barulho de fantasma. Não é a sua sanidade? É minha irmã nem morre? Não, minha sanidade tá completa. Ah, eu tô escutando agora também. É, se não eu tô escutando assim... É o amigo seu querendo te pegar. Ah, aqui. A gente tem que fazer um negócio dentro pra rascar o pelo desse bicho. A gente nem achou búfalo ainda. Tem um aqui. Ah, um perdido. Dá pra matar ele. Ih, já tá começando a fazer gelo, hein? Quando começa a gelar, a gente consegue matar aranha? Não sei. Então, eu vi um vídeo no cara que ele pega a garaninha. E a gente vai precisar de muita garaninha e gelo de roupa pra fazer roupa. Ah, fazer roupa nada. Fazer roupa o quê? Ah, eu vou ser a primeira a morrer de frio. Não. Ela não consegue ficar com sanidade quando tá com frio. Eu vou morrer de frio rapidinho. Puta merda, tô até vendo. Porque eu preciso do fogo. Tami, cadê a tua? Não sei, cadê a tua? Segue a estradinha aqui pra direita, vem. Já vai escurecer. Só seguir reto a estradinha. Ah, pavimentado. É. Caramba. Cadê a outra? Vem cá, a outra. Eu não sei o que tá acontecendo. A minha também tá aparecendo um negocinho ali. Deve ser a do Vini, então. O quê? Eu fiz o rosto que tá aparecendo um negocinho aqui dentro da parte. Ih, discada. Será que é a minha internet? Pode ser, pode ser. Ah, e aqui tem três caminhos, Cintia. Eu vou... Ó, galera, vai escurecer, hein? Cuidada. Aqui, ó. Vem, fica aqui. Eu falo isso, mas eu vou morrer, mas... A gente faz uma fogueira aqui. Olha que barulho estranho. Não é a minha irmã ali morta, não? Será que é ela que tá me assombrando aqui? Ali, ó. Ela. Peraí, meu machado. E aí, porquinho, como é que você tá, querido? Tudo bom? Olha. Ela tá falando. Tá escutando? Gente, eu tô sendo assombrada. Caralho, eu fui dar comida pro porco e ele não quis. Fulgado. Como? É? Tá escutando, porquinho? Quis carne? Que porco folgado, mano. Apesar que se for noite de lua a cena, ele fica na fogueira, né? É de lua a chessa. Ah. Ih, caralho! Peguei. Não pegou? Não, é só uma. Ele vai te seguir, então. Você quer ficar com ele? Porque é melhor, porque daí você consegue ficar quente, pelo menos. Você tem problemas com isso. Só no cemitério que tá cheio de bicho. Não, e eu tô sendo assombrada, porque... É engraçado, cara. Não apareceu os bichos até agora, galera. Tô estranhando isso, hein? Ah! Ah! O que é isso? O que que aconteceu? O que foi? Olha aqui, Cíntia. Que porra é essa? É um abisomem. Hã? É um abisomem. É um abisomem. É um abisomem. É um abisomem. Ah, o porco virou. O porco virou. O porco, ele virou. Só que a minha irmã bate nele, porque ele tá me dando matar. Então pega a carne dele. Isso, pega a carne dele. É, tô esperando. Eu vou pegar pra mim comer. Não, que pega pra você comer. Ei, gorda. Ele não merece. Morreu? Morreu já. Vou tentar achar outras. Ih, olha, esse... Esse é o fantasma, ele tá me assombrando. Olha, todos os porcos viram. Sim, né, linda? Vira todo o lobo. Eu não sabia. Mata tudo. Eu não vou matar não, minha irmã, que eu ia matar. Ela morreu. Morreu. Ela morreu? Sai de perto, velho. Nossa, que lixo. Sua irmã é fraca. Eu não vou nem passar perto do cemitérico, dessa cheia de fantasma, linda. Eles viraram de volta. Mano, muito pai esse bagulho, velho. Onde que tu tá? Tá em cima. Tô voltando. Tá voltando? Nossa, mano. Na moral, a gente precisa achar seriamente... É, eu vou pra baixo. O Perk tentando matar o... O Perk tentando matar o... O sapo, engraçado. A gente vai seriamente achar... O búfalo. O búfalo. Também, mas... O búfalo é um negócio da geladeira. Sim, da geladeira. Isso que eu ia falar. Obrigado. Ó, Cintia, você tá com os negócios de T que eu te dei? Tenho uma só. Eu fiz a armadilha. Você fez quantas? Eu fiz uma armadilha e uma vara. Fez vara, Cintia Fernandes? Fiz a varinha de pescar. Ai, meu Deus do céu. Gente, cadê os búfos? A varinha de pescar não vai servir pra nada. Vai... Vai ficar frio. Vai congelar o lago. Ah lá, tá chegando, hein? Ai, então cadê você? Não me deixa sozinha, não. É, agora você que é papai, né? Agora você que é papai, né? Agora você que é papai, né? É. Eu só tenho metade da vida. Tá em casa? Eu tô em casa. Eu tô correndo por aí. Pô, tinha que dar pra dividir. Ah, elas tão chegando, hein? Agora? Aham. Já apareceu aqui na minha tela, já. Que porra de bicho é isso aí? É meu. Que susto. Eu pensei que era um bicho que ia matar a gente. Eu ia falar, ah, meu Deus do céu. Minha filha só traz coisa estranha pra casa. Tudo cansa, hein? Ai, eu não tenho nem coisa pra bater no cachorro. Já vou até fazer comida aqui. Eu sei que essa luta vai ser foda. Não tem frutinha aí não pra eu botar na panela? Tenho. Eu vou fazer aqui, peraí. O que o papai não tem, né, filha? Fala. Tem que ter um estoque aqui pra gente. Exatamente. Ó, a Tamiris vai morrer e vai chorar, ó. Fica vendo. Tô entrando aqui num buraco de minhota. Ó. As bestas tão se aproximando, hein. Deixa eu ver. Eu não tenho nada pra bater. Só corre e deixa elas virem na minha direção, mano. Fica perto de mim, correndo na minha direção. Não apanha, só isso. Pode floresta. Nossa, Cícero. Você pega cada coisa aqui, olha. A flor é do bichinho, deixa ela ali. Que aí ele vai ficar parado aí, ele não vai ficar me seguindo e eu vou poder correr. Ó, tá se aproximando, hein. Tá se aproximando, hein. Ó, a Cícero. Mano, eu queria ver a cara dela. Ela deve estar num desespero absurdo. Desespero total. A Tamiris eu sei que ela vai morrer já, mano. Já tô até preparada aqui pra fazer um negócio de vida que eu sei que ela já vai morrer. Vai ficar no... Ah, voltou, né, filha? Ah lá, cheguei. Chegou ali, eu já vi. Matei uma, cadê? Tem mais? Cadê? Vem, cadê você, safarinha? Vem cá. Vai, tá fácil. Cadê? Tem mais. Não, só isso? Não, quero mais. Quero mais. Tá fácil. Ai, tem outro, tem outro. Ai, 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 tia, não assista. Vem. Calma, papai tá aqui. Relaxa, papai tá aqui. Calma, que tem mais. Não acabou ainda não. Mais um, mais um, mais um. Outro. Aí, acabou. Já era, mate. De boas. Aí, ó. Não, tem mais, tem mais. Tem mais? Tem. Ai, vem mais um. Não mata. Não tem, não. Mais um. Outro? Acabou? Calma aí, tio. Vem, acho que acabou. Quer comida também, filha? Eu sou bem. É, perigo. Beleza. Ai, esse bicho é feito demais, mano. É esse bicho que você queria, assim? Pelo amor de Deus. É, deixa o meu bichinho. Ai, se tu achar uma toca daquelazinha que tu achou uma vez que parece uma caverna, aquilo também dá um bichinho. Ah, eu sei. Eu já achei uma. Ah, então. Eu quero ele também. Ai, você quer tudo, hein, filha. Meu pai do céu. Eu quero. A gente tem que achar o rabinho daqueles guaxinim, que eu até agora não vi nenhum. Pra que você quer isso? Pra gente ficar cheio de bichinho. Caraca, mano. Você quer criar um zoológico, querida? Isso aqui não é simulador de zoológico, não, tá? Só pra falar, mesmo. Quer fazer simulador de zoológico agora? Deixa eu fazer um negócio aqui. Olha o trap de passarinho aqui. Ai, ai. Deixa eu fazer... A gente tem que achar mais cocô, mano. Putz, que merda, viu? A gente tem um porco só na casa, velho. A gente tem cinco casas de porquito e um porco só. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra casinha já. E... Peraí, 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 peraí. Superdotação aqui no baú. Vou pegar a pedra aqui também. Eu acho que dá pra fazer, hein? Preciso só de madeira, mano. Eu vou fazer, cara. Eu preciso de quatro madeiras, galera. Vai botar aqui, ó. Vai botar no... Pisa na mão, pisa na mão, pisa na mão. Ih, filha. Tá difícil, hein. Eu vou dormir, então. Olha, ela regou e foi... Meu... Eu preciso de madeira. Eu dei quatro pavos, pelo menos. Eu já fiz aí quatro. Ah, obrigado. Espera amanhecer, né? Nossa, mano, a gente... Mano, a gente é muito desorganizado. Olha esse lugar como tá horrível de feio. Tá tudo jogado. Tá horrível, tá muito feio, mano. Meu Deus. Eu ia ver do lado que você olhar. É, é de qualquer lugar que você olhar, filha. Meu Deus do céu, tá horrível. Ainda mais ter um bicho de sete olhos. Quantos olhos? Dois, quatro, seis olhos ali. Não, eu ia ficar com o meu bichinho, não. Deixo o meu bichinho inteiro. Ai, bicho feio.